Estar sempre na moda. As mulheres têm fama de gastar muito mais do que os homens. A vaidade, né? Mas se você acha que elas são mais consumistas, mais vaidosas, menos previdentes do que eles, se enganou. Ser mulher custa mais caro do que ser homem? Foi exatamente isso que concluiu um estudo feito aqui no Brasil. Vários produtos e serviços têm o preço mais alto na versão feminina. E essa porcentagem a mais tem até nome, taxa rosa. Em média, os produtos e serviços destinados às mulheres são 10% mais caros que os dos homens. Ser mulher é mais caro desde o nascimento. Inclusive, roupas para bebês, né? Que se pretendem do gênero feminino. Então, uma roupa que é rosa, a gente encontra diferenças de preços de macacão para bebê azul, né? O que não faz nenhum sentido. Monalisa é mãe do Cadu, de 12 anos, e da Luna, de 7. Faz tempo que ela percebeu, cuidar da Luna é mais caro. Eu acredito que você pode calcular uma média de pelo menos 2 a 3 vezes mais. Tudo de menina é muito mais caro. Monalisa percebe a diferença até na hora de cortar os cabelos dos filhos. Eu gasto uma média de 25 a 30 reais com ele, e ela, o corte cabelo dela é 60. Então, assim, e olha que assim, não é nem um corte tão elaborado. É um corte assim, nossa, realmente, dá muito mais trabalho, então o corte realmente é muito mais caro. Mas não, você corta umas pontinhas e tudo, e é 60 reais. É melhor ir embora, Tomás. Os atores Rafael Montanheira e Débora Gomes fazem par romântico na novela Escrava-Mãe. E toparam um desafio do Domingo Espetacular. Eles têm de descobrir se a taxa rosa no cabeleireiro existe mesmo. Como que você vai querer sua parte de cabelo? Aparentemente, o corte do cabelo dele é mais elaborado que o dela. Será que ele vai pagar mais pelo serviço? Não. Porque na realidade, o que acontece? O homem, ele tem uma parte mais objetiva e prática do dia a dia dele, mesmo que ele faça desfiado, essas coisas, assim, é bem mais rápido, assim, de execução. A mulher, não, ela tem o quê? Detalhes a mais. Ela bem quer dar uma desfiada, quer dar uma repicada, ela quer uma branja mais longa, mais curta. Débora não concorda com esse argumento para justificar a diferença de preço. Eu também acho que o corte masculino, hoje em dia, os homens estão com cortes mais engenhosos também. Os cortes estão ficando mais elaborados, né? Está comprovado. Aqui, a taxa rosa é salgada. O corte de cabelo da Débora ficou em 130 reais. 32% mais caro que os 88 reais pagos pelo Rafael. Fábio Mariana é o responsável pela pesquisa que identificou a taxa rosa. Para ele, não faz sentido o comércio cobrar mais das mulheres. Muito maior no varejo, nos produtos, nos serviços, comprando do que de homens. Isso, por si só, já ajudaria a otimizar os custos. Isso, por si só, já ajudaria a oferecer descontos, a oferecer um preço mais atrativo para essas mulheres que estão sempre no mercado. Agora o problema é com as roupas dos adultos. O Domingo Espetacular resolveu testar na prática se a taxa rosa existe mesmo. Viemos até uma loja de roupa para homens e mulheres e convidamos a blogueira Leta Camura e o marido para esse desafio, tudo bem? Tudo ótimo. E aí, vocês acham que vão encontrar diferença no preço das roupas? A minha vai ser mais cara, com certeza. Da mulher mais cara, você concorda? Ah, concordo com ela. O primeiro desafio é escolher uma calça jeans básica. Essa aqui. Essa? Essa. Tá escolhida? Tá escolhida. Não vamos olhar a etiqueta agora, mas depois a gente vai ver. Tá bom, então. Pode experimentar para ver se você gostou, se cai bem. E esta aqui. Vai ser esta aqui? Isto. A Islan também escolhe a dele. Assim como a Leia também. Repare que as calças são bem parecidas. São da mesma marca. Vamos descobrir quanto que é o preço de cada uma? Ah, não, detalhe. Qual? A calça dele tem mais tecido. É maior. É, então deveria custar mais caro. Verdade, porque você é mais alto que ela. A calça feminina custa R$ 109,90. Já a masculina... R$ 89,90. Diferença de R$ 20,00 é a taxa rosa. A taxa rosa existe desde que existe comércio. Logo quando começou o varejo, quando começaram os supermercados e as lojas, de departamento, a maior presença de consumidores nas compras era, inevitavelmente, das mulheres. Eram elas as responsáveis pelas compras do lar, pelas compras das roupas da família, pelo abastecimento de toda a casa. Ficou socialmente o estereótipo que comprar é coisa de mulher. E os homens se recusavam a entrar nas lojas com vergonha, porque eles falavam que isso era somente para as mulheres. Como os mercados precisavam atrair os homens, baixaram os preços dos produtos masculinos. Se dissesse, venha você também, não é somente coisa de mulher, você inclusive vai pagar menos. Mas hoje não faz mais sentido. De volta ao nosso desafio, agora é a vez da lei do Islan escolher uma calça com mais detalhes. As peças são semelhantes. A sua calça custa quanto? R$ 99,90. R$ 99,90. R$ 132,90. Então R$ 132,90 ainda está mais rasgada. Está mais rasgada, tem menos tecido. A diferença é de R$ 33,00. Mas será que a taxa rosa é o único motivo para as mulheres gastarem mais? Para ler Takamura e Islan, existe outra explicação. O bom do homem é isso, ele é muito básico. Então acaba que ele gasta menos. A gente não, você tem um jantar, você quer uma roupa nova. Você tem um aniversário, você quer uma roupa nova. Você vai ao shopping com as amigas, você compra alguma coisa. O homem não, eu acho que é mais sossegado. Eu ponho uma calça jeans, a camiseta, estou pronto. Eu não. Monalisa, mãe do Cadu e da Luna, também já percebeu isso. Uma calça, uma bermuda, uma camiseta, um tênis bacana, de repente uma sandália, você fechou, montou. A menina você tem várias opções, é vestido, é macaquinho, é macacão, é jardineira. Quem é mais gastona? Quem é? Eu. Eu. Cadu realmente tem um guarda-roupa mais basicão. Eu tenho um chinelo, eu vejo que ele está estourando, tipo, aí eu falo, não, preciso de um chinelo novo. Eu tenho, eu acho que dois tênis no meu armário. Eu tenho um que é pra sair na rua, correr por aí, e outro que é isso aí, que é esse aqui que eu estou usando. Já a Luna. Meu é, tipo, o chinelo por mês. Nossa. Monalisa está grávida de novo, e de outra menina. Então já viu o que essa taxa rosinha vai fazer com o orçamento da casa. Já está... A gente está... Ela está gastando muito. Ela compra a roupa. Ela vai chamar? Ela compra a sapatinha. Ela compra a berça, compra a armada, compra a roupa. Uma experiência pioneira no Brasil. Um hospital especializado em problemas de saúde em músicos. A gente nem imagina, mas ao longo da carreira, muitos artistas passam a sofrer com problemas graves nos braços, ombros e nas costas. Um hospital especializado em problemas de saúde em músicos.